José Carlos Pereira Tempos Mais Difíceis Ator quebrou sobre o fim do namoro com Inês Góes O ano de 2022 foi particularmente difícil para José Carlos Pereira que se separou de Inês Góes. Depois de três anos de relação, embora a antiga companheira tenha assumido publicamente o fim da relação, o ator optou por se remeter ao silêncio. Mas no passado sábado, 31 de dezembro, quando fazia um balanço do ano de 2022, José Carlos Pereira assumiu que viveu tempos difíceis com o fim da relação. Nesta foto Tenho o Melhor do Meu Mundo 2022 foi um ano de muito crescimento profissional e pessoal mas também de alguns tempos mais difíceis. Principalmente neste final de ano. Que a força e saúde estejam com todos para este próximo ano. Desejamos a todos um feliz 2023. Obrigado família e obrigado amigos. Seguimos juntos, o caminho é este. Escreveu na publicação em que surge ao lado dos três filhos. José Carlos Pereira Inês Góes têm dois filhos em comum, Tomás, de um ano, e Afonso Duarte. De cinco meses. O ator é ainda pai de Salvador, de cinco anos, fruto da relação também terminada com Liliana Aguiar.